E essa daqui vai pra galera das cavalgadas menino, vai, vai, vai bancadão Os moleques, bancadão, a bancada diferente E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não E começou a maquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já dei ventada em quase toda mulherada, procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero, o louco do quem falou Zero bom! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não E começou a maquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já dei ventada em quase toda mulherada, procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero, o louco do quem falou Zero bom! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não Puxa da mão Ao ver menino, só para as vaquejadas E vai, 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 vai bancada Vai, 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 vai Os moleques nunca tem uma pancada diferente Tô chegando, tô chegando, aê Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremechão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremechão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo ela é a sensação Balança periguete, pode balançar Balança periguete, pode balançar Balança periguete, pode balançar No teu corpo suado eu quero molhar Balança periguete, pode balançar Balança periguete, pode balançar Balança, balança, pode balançar No teu corpo suado eu quero molhar Vai, 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 vai Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremexão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremexão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo ela é a sensação Balança a mão pra lá, joga a mão pra cá No swing do forró, quero ver você dançar Balança a mão pra lá, joga a mão pra cá No swing do forró, bastinho Balança periguete, pode balançar Balança periguete, pode balançar Balança, balança, pode balançar No teu corpo suado, eu quero molhar Balança periguete, balança periguete Pode balançar, balança, balança Pode balançar no swing do forró até o dia clarear E vai, 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 vai pancadão Vem na picape do pancadão Alô, galera de Abrolândia e região Minha cidade querida Alô, meu parceiro Silvio Henrique, aquele abraço Essa é pra você, garoto Os moleques, brincadeu A pancada diferente Tô aqui outra vez Diante do espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Chorando por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Eu choro, saudade de alguém Alguém que foi embora E até eu sei se ela um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Tô aqui outra vez Diante do espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Chorando por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo por ela sim Só os apaixonados assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora Alguém que foi embora E eu não sei se ela um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se ela um dia vem Eu choro, 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 choro Choro o amor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro Mas ela foi embora Que ela é uma vez A saudadeocar Ei rapaz, chama ela pra dançar e deixa o resto comigo menino Os moleques, pancadão, a pancada diferente Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Farró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando É isso aí mulherada Tô solteiro mesmo Tô solteiro mesmo Vem de mim trem Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Eu, mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Deixar a lida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu jibão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo e vou mudar a minha vida todo dia Se eu nem me preocupo, tô no essa água Eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Ligado no meio da farra, vivendo no de mantelo Eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Ligado no meio da farra, vivendo no de... Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Eu mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abarcação Como eu vou deixar minha maior paixão Deixei a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu jipão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo eu vou mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Ligado no meio da farra, vivendo no de manteira Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Ligado no meio da farra, vivendo no de... Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Os moleques, pancadão A pancada diferente Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama e separada A quinta vez que você tentou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois conheci você Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te fraí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em cama e separada A quinta vez que você ter dor Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois conheci você Então diz por que Tá me ligando com esse amor de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Com uma caneta big daquelas comum E um papel amassado usado por alguém Eu escrevi esse recado Com meu coração batendo errado Não dói de escrever mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na e-mail dogor? E você na fila do pão Quem é você na fila do meu coração? Novinha abaixa a bola e me aceita Eu não te quero mais É verdade é esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Novinha, baixa a bola e me aceita Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você, novinha? Quem é, hein? Segura assim comigo, Jefinho É o pancadão ao vivo Vem balançar, vem Dói de esquecer, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, venha com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Novinha, baixa a bola e me aceita Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Novinha, baixa a bola e me aceita Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Novinha, baixa a bola e me aceita Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Novinha, baixa a bola e me aceita Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Eu não te quero mais, é verdade este bilhete Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Brincadão, a pancada diferente Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu estatuto tá valendo o quê? Sei que a cor meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu estatuto tá valendo o quê? O meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Transcrição e Legendas Pedro Negri